Por favor, ajude a gente. Uma fera desagradável. Um grande terror se aproxima. Ludwig, o amaldiçoado está vindo. Misericórdia. Misericórdia para nós. Não é ela? Que nada. Misericórdia para nós. Misericórdia para nós. Misericórdia para nós. Calma cavalo doido Ele falou assim, quer pegar essa espada? Vai ter que passar por mim primeiro Cadê o fundo de peraço? É isso aí, aperta o skin barbeiro Cadê o fundo de peraço?